Transcrição e Legendas Pedro Negri Aliás, a gente pediu semana passada Pra que as telespectadoras Mandassem um vídeo Lembra que você pediu? Lembro do vídeo, claro E aí, uma pelo menos mandou Tem mais, mas a gente escolheu pelo menos um Vamos ver, deixa eu ver Roda pra gente Gente, meu nome é Luara de Pão de Açúcar, Lagoas E hoje eu vim aqui homenagear As três mulheres da minha vida As três guerreiras que são meu maior exemplo Um beijo pra minha mãe, Rose Marques Pra minha avó, Leone E pra minha avó, Eurides Eu amo muito vocês Feliz dia das mulheres Ai, que legal Luana, Luana de Alagoas Olha, e você também, como a Luana Ainda dá tempo, hein? Grava uma mensagenzinha no celular Homenageando as mulheres da sua vida E manda pra gente Pra gente poder exibir aqui E é claro, você vai prestar Pro Brasil inteiro essa homenagem aí, né? É, um beijo pra Luana Um beijo pessoal de Alagoas Que nos assiste Olha, um grande carinho pra todos vocês Bom, você viu que ela se referiu A família dela, né? Você vê que as mulheres Elas olham muito pra história Das outras mulheres da vida delas, né? Mãe, avó e tudo A gente sempre olha Porque assim, as mulheres lutam muito É, as mulheres têm mais referências Do que os próprios homens Em relação à família Você acha isso? Eu acho que sim É justamente isso que você falou Os exemplos da avó O exemplo da tia O exemplo da bisavó Os homens são mais fechados São mais talvez Independentes Autônomos Vamos colocar dessa forma É, então Porque a gente tem muita referência Com relação à família mesmo Porque assim Se você vê uma mãe batalhadora Se você vê uma avó batalhadora Você vê toda essa história Da nossa família É muito importante Pra você ser Uma pessoa assim, né? Uma mulher forte Então Vamos ser fortes Mostrar pras nossas filhas Essa fortaleza Que com certeza A gente vai estar dando Um exemplo positivo Bom, ainda hoje Nós vamos falar sobre cartões clonados Muita gente já teve programa com isso Eu já tive Você já teve? Já teve também, não Eu não tive Ainda bem que não Eu já tive Quando eu fui para os Estados Unidos Uma vez clonando meu cartão Foi uma coisa de louco Mas agora nós vamos falar de moda Rafael Eu já estou assim Já estou tremendo Eu fico descanteio agora Vocês vão ver que vem por aí Vamos lá, gente É certeza mundial Que mulheres de salto Chamam mais atenção Não só por ficarem mais altas Mas também porque a postura Sobre um salto Torna a mulher elegante É brincando entre o clássico E o moderno Que a tendência promete Deixar a sua marca Mesclando tradição e inovação As apostas Tem tudo para mostrar Características bem definidas Nesse ritmo Hoje nós vamos falar Especialmente sobre as tendências Em saltos altos Afinal a moda Também está nos detalhes Não é mesmo? Estamos recebendo A consultora de imagem Michele Neire Que vai dar dicas E falar sobre as tendências De 2015 Em salto alto Tudo bem, Michele? É um prazer te receber aqui Nossa, esses sapatos Aliás, eu tenho que falar Que esses sapatos São feitos pela Michele Exatamente São sapatos artesanais Ela desenha Todos esses sapatos Incríveis Aliás, eu tenho alguns Exatamente Não exatamente esses Mas eu tenho De outras coleções E quis convidar a Michele Porque assim Ela é uma expert em sapatos E em consultoria de imagem Bom, vamos começar a falar Por que as mulheres Amam tanto os sapatos? Eu acho que o sapato Imprime o estilo na pessoa Então eu acho que Mesmo se você está Fora do peso Se você Enfim Se você não tem muito O recurso O sapato Você põe o sapato Você já se sente outra pessoa Então o sapato Ele pode dar aquele toque especial? É o sapato Que dá o toque especial Eu costumo falar Para as crianças Que é mais fácil A gente começar o look Pelo sapato Jura? Juro Porque geralmente A gente põe a roupa, né? Então, não Mas acho que sempre Colocar um sapato estiloso Que tenha a sua cara Você pega um sapato Ah, hoje eu estou Desse estilo Então você pega esse sapato E daí monta o look Em cima dele Porque o sapato Ainda mais um salto Por mais que a gente fale Ai, salto é cansativo Mas existem hoje Como vocês vão ver aqui Opções de saltos Confortáveis Então você não precisa ficar Sem saber andar Chegar no final do dia E estar super cansada Não, existem sapatos confortáveis Então eu acho que dá Então vamos começar A mostrar os sapatos Vamos Bom, a gente tem a coisa Da tendência, né? A mulher, ela tem que seguir A tendência Ou ela pode usar De repente O que ela tem no armário Porque ela pode comprar Um salto grosso Que ela pode usar Esse salto aqui, por exemplo, né? Que ela pode usar A vida inteira Não é verdade? Ela não precisa seguir A tendência exatamente Ou precisa? Não, não precisa Eu acho que Justamente o importante É você ter o seu próprio estilo Se por um acaso A tendência Tem a ver com o seu estilo Então investe Mas o que é importante É você estar elegante Estiloso E segura de si E o sapato Eu acho que dá isso Entendeu? Tanto que você pode ver Aqui tem vários tipos De estilos Então eu logicamente Que eu sigo as tendências Mas também tem aqueles Que não são tendências São clássicos Então vamos mostrar Alguns tipos Para as mulheres Se terem uma inspiração Por exemplo Esse daqui O que eu falei O preto Esse preto A gente usaria com o que? Por exemplo Então Esse preto É um preto clássico Eu até brinquei Estava mostrando Ah, preto básico Esse é um preto básico Eu acho básico Mas é um básico Com detalhe Então você pode usar Com saia Com vestido Com calça E o salto é grosso Olha o salto Esse salto dá para usar Com saia Com shorts Com tudo Com tudo E ele tem certos detalhes O detalhe em dourado E tudo Então ele é um clássico Dá para usar sempre Você pode ter um sapato desse Usar sempre Ok Vamos passar para outros Este por exemplo Este é um sapato tendência? É um sapato tendência Então vamos explicar porquê Primeiro Nessa cor Porque não sei se você sabe Maria Candida A Pantone decidiu que Marsala é a cor de 2015 Marsala é essa cor Vinho Vermelho Isso é vinho Essa é a Marsala Então eu aproveitei A tendência Marsala E fiz um estilo Uncle Boots Uma coisa diferenciada Mas O que eu acho bem bacana É porque usou-se muito Uncle Boots Nas outras coleções Muito Rafael você sabe o que é Uncle Boots? Acho que o homem não sabe São as botinhas Então o Rafael está por dentro Então são as botinhas Este aqui é um estilo botinha Só que não é Você adaptou Exatamente A gente trouxe aqui A sua modelo A Agatha Ela está nos ajudando Como modelo E este é um tipo botinha É tipo um Uncle Boots Mas também estilosa Diferenciada Que dá para a gente usar agora No verão E também vai dar para usar Em inverno com uma fio 40 Com uma meia fio 40 Entendeu? Nossa, muito bonito Porque você jogou cores Cores, né? Então tem o Marsala Que é a tendência O azul Que dá para tudo E aquele bege cru E quando você faz no sapato Como você busca essas formas geométricas? Como você fala assim Ah, eu vou colocar isso Vou colocar aquilo Inspiração Sabe? Normalmente eu tiro um mês Para ficar inspirada Então eu vejo muita tendência Eu vejo muito Eu pesquiso bastante Então coisas de moda De anos anteriores Décadas anteriores Então eu vou mesclando tudo isso Até sair Esse daqui Esse daqui eu adorei Porque esse daqui é muito clássico Esse é vinho Que a gente pode falar É o Marsala Ah, o Marsala É o Marsala Olha, e esse salto É um salto médio Médio É um salto médio Que dá para a gente andar Tranquilo para trabalhar Super confortável E elegante Então A mulher está em cima do salto E tem Eu particularmente amo O símbolo do infinito Então muitas das minhas coisas Tem o símbolo do infinito Eu gosto bastante Então é um salto médio Que dá para trabalhar Tranquilo Com saia e tudo Agora esse daqui Tem uma cor diferente Então esse é para Estilosas mais criativas Mais ousadas Então assim É um salto de madeira Que é super confortável É uma coisa mais casual É um final de semana É passear Enfim No shopping É o cinema E é uma coisa Roxo com amarelo É uma tendência Então mas com que cor Que eu uso? Que roupa? Justamente As pessoas Elas tem um pouco De receio de usar Nas cores Nas roupas Então tem muita cor Preto De roupa A pessoa tem preto Eu usaria preto Porque eu não saberia Combinar muito Então mas por exemplo O marinho Fica super bom com isso Marinho off white Branco Entendi Daí dá o toque Deixa o toque no sapato Você tem que ter um sapato Assim colorido Para dar um tchan na roupa Para sair do mesmo Agora esse é super clássico Não é Michelle? Este daqui você tem que ter Para ir em uma festa Vamos mostrar E esse salto é um salto Mais alto Mais alto E confortável E também esse até Eu gosto de Os meus sapatos São super versáteis Então a ideia É que as pessoas Tenham sapatos Que dê para Para jogar com muita coisa Por exemplo Esse até com jeans Dá Não precisa ser só para uma festa Não precisa ser só para um vestido Com jeans Uma camiseta Uma camisa branca E esse Então eles dão a sofisticação do jeans Entendi Porque o sapato sofistica a roupa Isso que o sapato faz Vamos mostrar A nossa modelo Trocou Olha o clássico Um preto Que eu chamo de clássico Mas veja Vamos ver o salto Olha o salto É Grosso Médio Ele não é tão alto Quanto esse Esse salto facilita Para a pessoa andar Por exemplo Demais Muito 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 Em vez do salto mais grosso É O salto mais grosso Não O salto mais fino Não cansa E a pessoa está sempre elegante Porque está em cima do salto Então tem outra postura A gente sabe que mulher Melhor que a rasteirinha Não rasteirinha Mas a sapatinha Por exemplo É muito melhor É outra Postura Mas eu vejo Que mesmo os saldos altos Que você faz Eles são mais grossos Justamente Não usa mais o salto fininho Usa Mas assim Lógico que usa Mas Não é tão fácil Da pessoa ficar Sofisticada Elegante E descansada o dia inteiro Em cima do salto fino É Exige muito mais equilíbrio Então cansa mais Por exemplo Esse salto é um pouquinho mais grosso É um jogo de cores Aqui O rosa Vermelho E o preto E aí você usa Com que roupa Michelle? Com qualquer roupa Maria Cândida Qualquer roupa Como assim? Me explica Com preto Com branco Com vermelho Com marinho Com marrom Pode ousar Cores básicas Aousa ele Então A palavra de ordem É ousar nos sapatos Este daqui É um sapato mais Para usar com shorts Com vestido Com saia Então ele Ele justamente Ele tem as cores básicas Ele não é usado Porém ele é usado No design Então assim Quando eu não uso Na cor Eu uso no design Entendi O que é interessante Também nesse Maria Cândida É que assim Eu fiz essa tira Aqui que fica no tornozelo Da cor da pele A cor nude Porque assim não corta a silhueta Ah entendi Vamos mostrar para a câmera Olha aqui a tira Esta tira aqui Então não corta a silhueta Essa aqui olha Que fica no Ah aqui Esta tira aqui Fica da cor da pele Então não corta a silhueta Então até para as baixinhas Elas podem usar Porque normalmente baixinha Não é recomendável Que tenha alça no tornozelo Porque corta a silhueta Então mas se fiz essa Então vamos explicar A baixinha Vamos ver um sapato Que a baixinha Não deve usar aqui Esse aqui por exemplo É não é recomendável Não é recomendável Porque tem essa tira aqui E essa aqui vai chamar a atenção Então ela vai cortar a silhueta Então a pessoa vai parecer Mais baixa do que ela ainda Porque vai cortar a perna É Agora já que eu peguei esse Eu quero mostrar Este aqui é um Para o inverno É E ele é bem tendência Então E ao invés de eu fazer De eu projetá-lo Todo fechado Uma abertura Porque daí A minha ideia É sempre fazer Esse sapato versátil Que dá para usar agora também Ou isso com uma meia Fio 40 No inverno A meia Fio 40 Para homens De repente que estão assistindo E todas as mulheres Eu tenho certeza que sabem É aquela meia preta Grossa Meia calça Grossa Que a gente usa no inverno E aí a gente põe uma mini saia Ou uma saia Um vestido Um vestido e tudo Então esse entra naquela história Do uncle boots também Exatamente Que não é uncle boots Mas é É baseado Ela já trocou de sapato Vamos ver Ah esse é muito bonito Para o verão também É muito lindo E também para o inverno É Por que para o inverno? Porque olha só A Agatha está com uma calça preta Ele já não deu um Né Essa história da gente usar Só escuro no inverno E a gente usa mesmo nas roupas Até aí o sapato Para dar uma clareada Para dar uma alegrada E esse azul Tiffany Que eu adoro Então eu quis fazer uma Uma graça Uma composição Para usar também no inverno Sei Ótimo Bom A gente está vendo aqui Esse aqui é o básico Acho que toda mulher tem que ter Um sapato nude Nude Não é verdade? Então Mas como o meu básico Nunca é tão básico Você vê que aqui Ele é vazado Dá para ver? É vazado Então dá para ver A pele Dá para ver as unhas Então acho que já dá Também um estilo A mais no sapato É E o saldo também Ele é todo Croco É isso? Não De cobra É de cobra? É Ah tá Tá ali É bicho É Pois é É réptil É réptil Exatamente Esse daqui é mais baixinho Não é verdade? Esse aqui é mais baixinho E aí ele é mais fácil de andar também Super confortável E você falaria para a mulher Que ela teria que ter um vermelho Ou cereja Ou essa marsala Você falaria que a mulher Tem que ter agora no inverno Um sapato desse? Acho que tem que ter Esse pode facilmente Substituir um preto Pode? Pode Eu particularmente Adoro sapato vermelho Eu tenho acho que uns Dois, três vermelhos Eu adoro Porque eu acho que O vermelho ele dá Essa coisa Dá um tchan Exatamente E é fácil de combinar É Nessa você pode Normalmente a pessoa está toda de preto Está de branco, marinho E o vermelho Super combina com tudo Eu acho que tem que ter Bom, a gente já mostrou Esse daqui também É um nude É um nude Só que ele tem o salto É o salto quadrado Que a gente chama isso? É o salto quadrado É Olha E é super confortável Ele é um estilo boneca? É um boneca Ah tá É um estilo boneca Olha como é bonito o detalhe Parece uma renda na frente É isso? É uma tela Que parece A ideia de parecer uma renda E esse também Para as baixinhas Essa alça pode sair Então você pode usar sem a alça Sem a alça Então não corta a perna E atrás também tem esse detalhe Olha que bonito O detalhe aqui da renda Certo Qual que a gente não mostrou? Este daqui Que é bem bonito Que eu aliás Tenho um Já usei aqui no programa Ele é lindíssimo Então esse é um sapato Que dá para usar em festa Dá para usar para trabalhar Mas dá para usar em festa também Dá para usar tranquilamente Para ir para um casamento Enfim Um evento mais social Mais bacana É um sapato bem coringa Esse daqui É um sapato que tem Todo um desenho Bem interessante E fica muito bonito Abraça o pé Fica bonito O pé fica muito bonito A Agatha já está com outro sapato Vamos ver Olha Esse eu achei muito bonito Porque azul também Eu não tenho um sapato azul ainda Mas eu preciso de um sapato azul Eu vou Preciso de um sapato azul Esse sapato Azul você também acha que é um sapato Que a mulher tem que ter um sapato azul? Tem que ter Então esse junta Bico fino Está voltando É uma tendência também Mas não aquele bico fino Muito, muito fino Então é este É médio E ele tem uma graça Que é um sobreposto Os rococós E eu gostei também da ideia De mostrar que o preto E o marinho Também dá certo Porque a gente tem essa coisa De achar que preto e marinho Não combina Não é verdade Combina Certo Então isso que você falou Do bico fino Então o bico fino Ele Ele Volta Volta Ele tem Ele tem Nas últimas coleções Ele tem aparecido E ele volta com Assim, força total Agora Mas o que é bacana É que os outros Os redondos Não saíram de linda Não saíram de moda Entendeu? Esse foi só Ele agregou Certo Olha, eu quero só terminar De mostrar aqui Ah não, não tem aqui mais Está tudo aqui em cima Eu pensei que tivesse tudo aqui A ágata Que os ovos que estavam Aqui embaixo Bom, acho que a gente mostrou Só falta este daqui Que eu quero mostrar Que é um sapato clássico Que ele Que cor que este daqui É gelo? Não, este é um rato Né? Um fendi Cor de rato Cor de rato Olha, este daqui também combina Com tudo Você que é advogada É, combina com tudo E este daqui Olha Que também Este é um boneca Né? Um boneca Mas tem O verde Que também é muito tendência Ainda mais agora Né? Para o outono É isso daí Bom, a Michelle A Michelle é consultora de imagem Além de fazer Esses sapatos lindos Desenhar esses sapatos lindos Ela monta todo o seu look Na verdade Junto com os sapatos maravilhosos A gente já colocou Todos os seus contatos na tela Se as pessoas quiserem te procurar Tudo bem Pode te procurar Por favor Então tá bom Obrigada Bom, muito obrigada Por ter vindo ao programa Obrigada a você Ágatha, muito obrigada Obrigada Por ter colocado Esses sapatos maravilhosos Da Michelle Obrigada Volte sempre com outras coleções Porque as pessoas adoram Ver sapatos lindos como os seus Com certeza, obrigada Bom, agora Rafael com você Olha, a cada dia que passa Os golpes utilizados Na clonagem dos cartões de crédito Têm sendo constante Especialistas declaram Que os prejuízos Podem chegar até 8 milhões de reais Apenas com a fraude Novas técnicas Têm sido utilizadas Por quadrilhas Para aplicar esse golpe Você já ouviu falar, né? Adulteração de máquina Chupa-cabra E até mesmo O sistema Bluetooth Mas o que fazer Quando se é vítima de fraude Com cartões de crédito? Quem deve se responsabilizar Pelo cartão clonado? Nós estamos recebendo A supervisora-geral da Proteste Sônia Amaro Para esclarecer Essas e outras dúvidas Sobre clonagens de cartões De crédito Sônia, bom dia Bom dia Obrigado pela presença É cada vez mais comum Clonar cartão no Brasil? Olha, infelizmente A gente se depara Muitas vezes Com reclamações De consumidores Que trazem aos órgãos De defesa do consumidor Esse tipo de situação Então é importante É importante a gente Poder ter essa oportunidade De falar E orientar as pessoas A respeito de como é Que elas devem proceder Numa situação como essa Mas isso está aumentando? Está aumentando? Não, olha Não é que está aumentando Mas assim É uma Infelizmente Por mais muitas vezes Que sejam tomados cuidados Pelas instituições financeiras Criados novos mecanismos De proteção A gente sabe Que do outro lado A gente tem também A rede criminosa Que faz com que Também consiga burlar A nova tecnologia Então por isso É que é bom A gente sempre Também pontuar Que existe a responsabilidade Sempre Do prestador de serviço Do fornecedor Porque ele é que tem Que realmente zelar Pela segurança Daquilo que é oferecido Ao consumidor Então por exemplo A instituição financeira O banco Que fornece o cartão Tem responsabilidade No processo de segurança É isso? Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Então o que acontece O consumidor Que ele acaba sendo vítima De um golpe Como por exemplo A colunagem do cartão Então não é ele Consumidor Que vai ter que responder Por isso Então o exemplo Quer dizer Na prática O que acontece A pessoa se depara Ela recebe a fatura Por exemplo E verifica ali Uma ou várias despesas Que ele não fez Que ele não efetou Compras que ele não fez Então nessa situação O que ele tem que fazer O consumidor Avisar imediatamente A instituição financeira A administradora do cartão Avisar imediatamente E dizer Olha não fiz Eu não reconheço Essas despesas A administradora Tem que retirar Este valor Claro Aí ela vai fazer Os levantamentos Vai fazer a verificação Do que aconteceu E geralmente É constatado Que realmente Houve a clonagem Então nessa situação O consumidor Não vai ter Que arcar com essa despesa O problema É que a fatura É que a fatura do cartel Ela chega 30 dias depois Ela demora para chegar Não é isso? Mas não tem outro jeito Quer dizer O consumidor só vai ficar sabendo Quando ele recebe a fatura Por isso que é bom O que a gente orienta O consumidor sempre Quando recebe a fatura Confere Confere Porque por mais Lógico As pessoas que são mais cuidadosas Geralmente elas sabem Quanto que vai vir ali na fatura Elas sabem geralmente As despesas que elas tiveram As pessoas mais cuidadosas A gente espera que saibam Sim Aquelas pessoas mais cuidadosas Mais criteriosas sabem Agora Ainda que saiba Confere Então verifica Se realmente Tudo aquilo que foi lançado ali Foram compras realmente Realizadas pelo consumidor O que acontece Em algumas outras situações É que a administração Às vezes a administradora Fica sabendo até antes Do consumidor E até entra em contato com ele Para dizer Olha Foi constatado a clonagem do cartão Até porque percebe Que houve uma movimentação Muito grande É isso? Exato E às vezes uma movimentação Que realmente Primeiro foge O que eles chamam De perfil do consumidor Isso é feito Agora de qualquer forma O que é bom A gente alertar o consumidor Então fazer isso Quer dizer Tomar esse cuidado Conferir E dizer para o consumidor Olha Ele não tem que arcar Com despesas Que realmente ele não fez Por quê? Como a gente diz A responsabilidade Por zelar Pelo produto Ou pelo serviço Que coloca no mercado É do fornecedor Sônia Não beabá agora Para o público de casa Por nem entender Como que acontece Essa clonagem? Como funciona isso hoje? Na verdade Aí são Formas que se tem Quer dizer Que os criminosos Os criminosos encontram De burlar a segurança Oferecida Então você vê que No Brasil Por exemplo O Brasil foi um dos primeiros países A fazer o cartão com chip E a gente vê que É uma segurança Quer dizer Aí que está Dizem que Ele oferece uma maior segurança Mas a gente sabe Mas a gente sabe Que já aconteceu Clonagem de cartões Com chip também É como a gente diz Infelizmente Existe a tecnologia Para o bem E a tecnologia Para o mal Então sempre Se descobrem Formas de burlar Isso E de agir De forma criminosa Porque isso é fraude Isso é crime Então De qualquer forma O que acontece É que Se o consumidor For vítima Desse tipo de golpe Ele não deve Arcar com nenhuma Despesa Que decorreu Dessa Clonagem de cartão Desse golpe Tá Mas aí ele vai entrar Com uma ação No banco Vai conversar com o banco O banco vai ressarcir Como funciona isso? Olha Primeira coisa O consumidor deve entrar Em contato Com a administração Com a administradora Do cartão Ou com a instituição Financeira Com o banco Entrar em contato Registrar a reclamação dele E aí Para tanto É importante Que ele registre O número do protocolo Que é fornecido Com a reclamação Anote Aquelas informações Data Nome do atendente Tudo isso E aí é como a gente diz Eles são obrigados Então a retirar Este valor Se é um valor Que ainda não foi pago Pelo consumidor Porque em algumas situações Ele pode até Eventualmente ter pago Então eles tem que Ou devolver Para o consumidor Ou retirar este valor Para que o consumidor Efetue o pagamento Daquelas despesas Que ele realmente reconhece Bom Se não for resolvido Isso diretamente Ali Entre consumidor E administradora Ou consumidor e banco A orientação é O consumidor deve recorrer Ao órgão de proteção Do consumidor Para registrar a reclamação Levando todos Todos esses elementos Para que o órgão de proteção Do consumidor Possa notificar Então a empresa Então em tese O consumidor não fica Com prejuízo Não é para ficar Ele não deve Ele não pode ficar Com prejuízo Porque é como a gente diz A responsabilidade O código de defesa Do consumidor Ele estabelece O que a gente chama De responsabilidade objetiva Do prestador de serviço Seja quando ele Vende produtos Ou quando ele Oferece serviços Do mercado Responsabilidade objetiva É essa Quer dizer A partir do momento Que eu coloco Meu produto Ou serviço No mercado Eu tenho que me responsabilizar Pela segurança E como o Brasil Tem lidado com essa situação Existe muita burocracia Para chegar a um consenso E provar que realmente O cartão foi clonado E que o prejuízo Não é do consumidor Existe sim Infelizmente Quer dizer Seria muito bom Que a partir do momento Que o consumidor Procurasse o fornecedor Ele conseguisse Rapidamente uma solução Infelizmente a gente vê Que muitos consumidores Tem gente brigando Por aí ainda Tem O que a gente Verifica na prática Em algumas situações É que o fornecedor Ainda oferece Uma resistência Para resolver Um caso Que é como a gente diz Não tem Se foi constatado Que realmente Houve clonagem Tem que resolver Esse caso O quanto antes Então se houver Essa resistência É por isso que a gente orienta Então o consumidor Tem que recorrer Ao órgão de proteção Ao consumidor Porque vai poder Ajudá-lo nessa Nessa solução Ainda na esfera amigável Agora claro Que em algumas Outras situações Vai ter que discutir Judicialmente Há casos de vítimas Que pedem indenização No banco Porque o cartão Foi clonado É possível Dependendo do que acontecer É claro que Uma reclamação dessa Ela pode ter Uma série De desdobramentos Com relação a isso Então vamos imaginar O seguinte O consumidor Para pagar Ele acabou Arcando Lógico Com juros Ele acabou Arcando Entrou Sei lá No cheque especial Esse tipo de coisa Então ele vai ter O desdobramento É justamente esse Não vai ser restrito Aquela despesa Que foi já lançada Indevidamente Não foram apenas os 100 reais É isso Exatamente Teve os juros Em cima disso Ou os 100 reais Que ele poderia utilizar Para pagar uma outra Conta Que ele não conseguiu pagar Perfeito Então tudo isso Todas essas despesas Que ele tiver Em função desse O que a gente chama De desdobramento São as consequências Na verdade Do que aconteceu Tudo isso Ele tem que cobrar Realmente da empresa Do fornecedor E claro E eventualmente até Se ele tiver tido Mais problemas Por exemplo Ele foi Ele sofreu um constrangimento Esse tipo de coisa Então em algumas situações Muito pontuais É claro E aí é importante Ele ter uma orientação A esse respeito Mas ele poderia até Em algumas situações Pedir uma indenização Por danos morais Sônia No caso assim De Onde os cartões Têm sido clonados É na boca do caixa É na hora que eu estou pagando Uma conta numa loja O que que é É a cópia do número O que a gente verifica Isso Até em matérias Que saem muitas vezes Na imprensa e tal E consumidores Que relatam isso Nas reclamações Que eles fazem Nos órgãos de proteção Ao consumidor A gente verifica Que muitas vezes Eles colocam Aqueles dispositivos Para conseguir Obter os dados Do consumidor E com esses dados Conseguem fazer É o famoso chupacabra É isso Que as pessoas falam Que se chama Eles usam Essa denominação De chupacabra Então consegue Aí sim São dispositivos Que conseguem Realmente pegar Todos os dados Ali E aí sim Fazer transações Como se fosse O consumidor Então uma forma É essa Então por isso Também que a gente Tem muito cuidado Na hora de utilizar O cartão O que é? O Bluetooth Como que funciona? Eles tem O que foi noticiado Também É que eles conseguem Também Capturar esses dados Então são Metodos São dispositivos Que se utilizam Para conseguir Sempre obter dados E fazer a transação Como se fosse Aquele consumidor Como se fosse Partindo daquele cartão Agora eu Como consumidor Existe alguma atitude Que eu posso tomar Para evitar que meu cartão Seja clonado? Algum cuidado especial? Olha o que a gente Recomenda sempre Para o consumidor Quer dizer Quando ele vai utilizar O cartão Então assim Nunca deixar Por exemplo Que o funcionário Da loja O funcionário Do estabelecimento Enfim A pessoa ali Nunca deixar E sair Com o cartão Longe ali Dos olhos Do consumidor Ele consumidor De preferência Que tem que colocar Ficar sempre junto Com o cartão Na máquina Ficar junto Não deixar essa coisa Ah não Olha eu vou pegar O seu cartão E vou levá-la Para dentro Até porque hoje É aquela história Você tem que colocar O cartão E digitar a senha Aliás Também um cuidado Que a gente fala Então assim O consumidor tem que Acompanhar essa Prestar atenção Muito cuidado Porque assim Hoje em dia As pessoas No corre-corre E tal Dessa vida Que a gente leva Corrida Acabam às vezes Falando no celular Então toma cuidado Porque às vezes Até para ver Se realmente O valor Que foi colocado ali É o valor Da compra Que você fez Então conferir primeiro Conferir o valor Que aparece ali Na maquininha Conferir o valor E aí sim Aí o consumidor Tem que entrar Com a senha dele Então muito cuidado Também Então nesse momento Não se deixar distrair Por coisas que aconteçam Com uma ligação De celular Nessas bobeiras Que pode acontecer O problema Muito cuidado Muito cuidado Quer dizer Até para evitar Outros problemas Que não sejam Esse efetivamente Da clonagem Guardar aquele canhotinho Do cartão É importante Muita gente faz as compras E fala assim Olha não preciso Da segunda via Qual que é a importância Daquele papel É importante justamente Para demonstrar Aquela compra que você fez No local que você fez Até para evitar Às vezes Que é uma outra situação Que acontece No menor grau Mas acontece também Às vezes A cobrança em duplicidade Às vezes pode dar Um erro ali No momento O sistema está sujeito A isso Algum tipo de erro Então Sempre guardar Porque é claro que Um exemplo Se a pessoa Foi no posto de gasolina Abasteceu o carro Ali acabou de abastecer E pagou É claro que ela não vai fazer A operação novamente Então se vier em duplicidade Você tem como demonstrar Você guarda ali o canhotinho E aí depois Quando vê a fatura Confere tudo isso Eu não tive cartão clonado Mas eu tive uma operação Também em duplicidade E aí justamente Com esse canhotinho Eu consegui comprovar Pelo relatório Pelo boleto ali Consegui estornar O dinheiro acabou retornando É porque É aquilo que a gente fala Todo o sistema Está sujeito a falhas Então nós consumidores Também é importante Que a gente tenha Alguns cuidados Até para facilitar Ali na hora De uma reclamação Que tenha que ser feita No banco Na boca No caixa eletrônico ali Eu preciso observar Inclusive a máquina Tomar cuidado Também tomar cuidado Não só com a máquina Quer dizer Às vezes verificar Se não tem algum objeto estranho É claro que Tem algumas situações Que é impossível fazer isso Mas de preferência Tomar esse cuidado Também verificar E também tomar cuidado Com a presença De pessoas estranhas Então assim Usar rapidamente Esse cuidado também De verificar Se realmente ali Depois também No momento Que deixou de utilizar Finalizar a operação Não deixar em aberto E muito cuidado Eventualmente Para ver se não tem Algum objeto estranho Alguma coisa Que fuja ali Aquele padrão Porque os consumidores Estão acostumados A utilizar Então às vezes Eles estranham alguma coisa Se desconfiar Melhor Vá em outro estabelecimento Vá em outro Em outro caixa eletrônico Enfim Em outro terminal Ou conversa Com alguém do banco Se possível E qualquer problema Entrar em contato Imediatamente E todas essas dicas Valem não só Para cartão de crédito Como débito também Exatamente Então assim Na hora de utilizar Também claro Nunca fornecer a senha Às vezes o que acontece O consumidor ali no terminal Quando ele está utilizando Então vem alguém Alguém se oferecer É claro que Posso te ajudar? É claro que algumas A gente sabe que Às vezes tem pessoa Que realmente quer ajudar Mas assim Precisa desconfiar Porque existem muitos golpes Muitos problemas Então se a pessoa vem Se oferece Olha não Obrigada e tal Não aceitar Porque às vezes A pessoa acaba Ficando ali perto Ficando próxima Ela consegue saber Número de conta Número de senha Tudo isso Sônia, pela sua experiência Lá na protesta Existe um perfil Que é mais visado Para ser vítima De clonagem de cartão Ou isso é universal? Olha, é claro que Não na clonagem especificamente Mas assim Nesse momento Que a gente está falando De utilizar o terminal É claro que muitas vezes Eles acabam abordando Pessoas ali Às vezes que tem ali Uma vulnerabilidade Que apresenta Uma vulnerabilidade Ainda maior É importante a gente destacar Que todos os consumidores Todos nós consumidores Somos vulneráveis Isso é um princípio Que está estabelecido No Código de Defesa do Consumidor Agora, é claro Que dependendo De uma situação Uma pessoa Às vezes com uma idade Mais avançada Ela pode ser uma pessoa Com um grau De vulnerabilidade Ainda maior Então, muito cuidado Também no momento Ali de usar o terminal Agora, com relação A clonagem A gente não verifica Esse tipo de Muitas vezes é feito Em várias situações Pessoas de várias Faixas etárias Esse tipo de coisa Voltando, aliás Nessa necessidade Das vezes A gente pedir Orientação Na hora de fazer Uma operação Ali no caixa eletrônico Os bancos hoje Têm mantido Geralmente um profissional Um personagem Do próprio banco Uniformizado Geralmente com um coletinho Ali Disponível Para esse tipo De ação Então procurar Buscar sempre Essa pessoa Sempre que possível Ali Nesse momento Quer dizer No terminal Geralmente Os bancos Realmente oferecem Deixam ali A disposição Do consumidor Até para tirar dúvidas Porque realmente Existem Muitas dúvidas ainda A respeito do funcionamento Dos terminais Às vezes muda Sistema Esse tipo de coisa E claro Pode causar Uma série De questionamentos Uma série de dúvidas Do consumidor Então realmente Procurar Mas verificar O funcionário Vai estar sempre Identificado Ele tem que ter O crachá Esse tipo de coisa Então se precisar Ajuda Pedir ajuda Desses profissionais Ali do banco E agora é claro Que em muitas Situações O consumidor Quando vai se utilizar Está fora ali Do horário bancário Então ele não vai ter Essas pessoas Para pedir ajuda Então se houver Problema Não consiga utilizar Melhor Deixa para um outro Momento E para fazer A operação Num outro momento Do que ajudar Do que aceitar Ajuda de estranhos Bom Para encerrar a conversa Percebeu que o cartão Foi clonado Entra em contato Com a instituição bancária É isso Justamente Entra em contato Imediatamente com a instituição Tá Sempre Ficar de olho no cartão Na hora de fazer uma compra Nunca descuidar Ficar no celular Enquanto digitar a senha Ali não De forma descuidada Tomar muito cuidado Então no momento ali Da utilização Realmente conferir valor Verificar se realmente É o valor Verificar se realmente É o momento De colocar a senha Porque às vezes Também pode deixar em aberto Ali Em vez da senha Você tá colocando Você tá acrescentando ali Valor Naquela transação Então muito cuidado Não fala no celular Não fala Não conversa com outras pessoas Porque pode distrair E acabar tendo problema Fornecer CPF Na hora da compra Existe alguma relação Em relação A clonagem de cartão? Não O que acontece hoje É que as pessoas Realmente você tem Essa As pessoas perguntam Se você quer fornecer O CPF Pela nota fiscal eletrônica Mas é claro que Se for fornecer Exatamente Se for fornecer Então é diretamente Ali pro funcionário Tal também E não pra outras pessoas Bom Quero agradecer então A presença da Sônia Da Fundação Proteste Os contatos da Sônia Estão aparecendo na tela É o Proteste.org.br É possível fazer reclamação Pra vocês Pelo site? É o Proteste Associação de Consumidores E nós temos Nós acolhemos Inclusive a reclamação Dos nossos associados Mas nós temos Uma série de informações A respeito desse tema E tantos outros Relacionados A relações de consumo E o site é www.proteste.org.br Tá legal Sônia Mais uma vez Muito obrigado Nós vamos então agora Pra um rápido intervalo Daqui a pouquinho Tem a nossa Doce Culinária Hoje a Neide Soares Vai ensinar pra gente Um bolo prestígio Dá só uma olhada Olha que delícia Daqui a pouquinho Você não vai perder